Olá como tudo bem? Eu sou o Lindomar e esse é o segundo vídeo da casinha de madeira, casinha de pinos, tábua de pinos feita na motosserra, rústica, bem rústica, já tá, já tô pregando as tábua, lá em cima tá ainda desigual Aqui é a parte de dentro, ele tem uma caída bem leve, pequena, mas como é uma telha só que vai dali até ali, não tem problema, não tem com risco não E como é a telha de fio de cimento, essa aqui é a parte que eu cortei, essa parte eu preguei, mas não cortei ainda, falta a lateral e os fundos Essa parte do fundo, ainda não está cortado Já cortei as pontas das tábuas, vou colocar as telhas Com o telhado Agora é só colocar o telhado, colocar as ripinhas pra tampar as frestinhas e fazer o piso Agora eu já estou colocando as telhas Agora eu já estou colocando as telhas Agora eu já estou colocando as telhas A porta e a janela Aqui no lugar das paredes ainda está com as frestas E depois eu vou colocar as ripinhas ali pra armar as frestas E depois eu estou colocando as telhas Não Já cobri, falta colocar comigo né A porta da mesa já coloquei, está assim, vou colocar a janela, está ali dentro para colocar, aqui falta terminar também, veja que aqui na frente não tem as ripinhas, aqui já está com as ripinhas, vou cortar as pontinhas, aqui em cima tem umas partes que eu não preguei tudo, não falta acabar de pregar, essas ripinhas para quem está chegando agora, elas são para tampar as frestas que fica entre uma tábua e a outra, e aqui eu fiz cimento queimado, ele mandou colocar um xadrez, ficou um pouco amarelado, mas está fresco, então ficou assim a nossa casinha, falta só terminar de colocar as ripinhas aqui na frente, então até o nosso próximo.